Comeram a minha Nutella, quem foi? Eu não fui, Rosinha! Não foi você, não? Então por que você tá com a boca toda suja? Hã? Não! 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 Esse sim! Achei uma colher! É bom pra comer! Achei uma bola! É bom pra jogar! Achei um canudo! É bom pra beber! Achei uma pulseira! É bom pra enfeitar! Achei um sabonete! É bom pra ensabuar! Achei uma lupa! É bom! Lave de perto! Tchau!